Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os dois eventos recentes tiveram repercussão geral aqui no nosso querido Estado do Piauí. O primeiro, exigências para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Piauí. O segundo, fraude no concurso público da Polícia Civil. Vamos começar com a questão da fraude, tipificada pela lei infraconstitucional, Lei nº 12.550 de 2011. Também temos o artigo 311-A do Código Penal Brasileiro, que diz, fraude em concurso público, penalidade de 1 a 4 anos de reclusão e ou multa. Essa penalidade tem o agravante de um terço, se um dos envolvidos for servidor público. E a Constituição diz lá, no artigo 37, inciso 2º e 3º, que o ingresso em concurso no serviço público depende de concurso público, de provas ou de provas e títulos. É a maneira e o princípio da isonomia do ingresso no concurso público. Com relação a outra questão, é de tais. É de tal da Polícia Militar, tinha uma proibição com relação a tatuagens e também exigências com relação a algumas doenças. Com relação a tatuagem, já vários mandados de segurança com pedido de eliminado deram ganho de causa àquelas pessoas que se sentiam preteridas. Ou seja, o poder judiciário entende que tatuagem não é mecanismo para proibir a entrada do cidadão em concurso público. O médico, uma vez que tinha uma tatuagem de um dragão, conseguiu provar e entrar. Agora, tem o outro lado também, dependendo da tatuagem. Se for, por exemplo, uma tatuagem de um palhaço, que já está aí no senso comum, que essa tatuagem é uma ofensa às forças policiais. Você imagina um cidadão fazendo concurso público para a Polícia Militar, Civil, Marinha, Exército, Aeronáutico, as Forças Armadas, com a tatuagem do Coringa. Já vai ser mal visto. E para evitar maiores transtornos, o Poder Judiciário tem afastado essa questão. Mas a nossa produção executiva institucional está fazendo sinal para que chamemos uma reportagem produzida pela equipe da TV Assembleia. Então, toda a competente equipe operacional, coloque no ar a reportagem. Larissa Rodrigues para o canal da Cidadania. Se passar em um concurso público não é tarefa fácil. Imagine com um edital cheio de exigências. Imagine então encarar um concurso que restringe tatuagens e doenças como sinusite ou anemia. Falha dentária e estrabismo também são algumas restrições. Tem que estar no dia da inscrição, com 18, no mínimo e 30, no máximo. A escolaridade, que é no momento da matrícula do curso de formação, precisa ter a escolaridade de ensino médio, tá bom? A questão da habilitação, é só na investidura do cargo, habilitação, altura e aprovação do curso de formação, são três requisitos que precisa na investidura. Quanto aos outros requisitos, quanto a tatuagem, questão de todos os dentes, estrabos, isso aí o Ministério Público já está tentando intervir, acredito que deva conseguir, porque isso já vem em vários concursos acontecendo, o edital da mesma forma e o Ministério Público tem conseguido êxito. O professor Ismar conhece bem essa realidade de cursinhos preparatórios e acredita em mudanças a longo prazo, inclusive com a oferta de vagas igualitária, tanto para homens quanto para mulheres. Existem certas exigências que estão de modê, ou seja, estão coisas ultrapassadas. Hoje, por exemplo, tatuagem. Poucas pessoas hoje não têm uma tatuagem, né? A pessoa ser extrábico, né? Se ele enxerga bem, mas tem estrabismo. Vamos contestar também a questão das vagas, porque tem muito mais vagas para homens do que para mulheres também, já que tem direitos iguais, os homens e mulheres. Então, quer dizer, são uma sequência de questionamentos que os editais estão cada vez mais exigentes e querendo pessoas perfeitas, ideais. Então, elas têm que se adaptar à realidade do momento a sociedade evoluiu, não pode ainda ficar pensando de forma como se fosse no século passado. Para o Ministério Público, alguns requisitos previstos em editais podem caracterizar restrição inconstitucional. Mas, enquanto edital e concurseiro não se entendem, o melhor a fazer é focar nos estudos. O candidato deve ficar tranquilo. Contra isso, por causa de uma tatuagem, ele não deve ficar com medo de fazer o concurso, venha fazer o concurso. A questão de ele entrar na justiça, posteriormente, se ele for reprovado em alguma fase, por causa de algum requisito obrigatório, ele vai conseguir isso facilmente via judicial. Não tenha preocupação. Faça a prova, tranquilamente, seja aprovado no concurso, depois nós vamos atrás disso aí. Sobre a questão da fraude em concurso público, acontecido recentemente aqui no nosso querido Estado do Piauí, muitas pessoas perguntavam se quem não estivesse envolvido poderia ser prejudicado. Não. A administração pública tem um prazo de cinco anos para entrar com a ação, o Estado entrar e resolver essa situação. Mas, esse prazo é só para aqueles que agiram de má fé, para as pessoas que agiram de boa fé no concurso público, não existe esse prazo prescricional. Prazo de cinco anos é determinado pelo artigo 54 da Lei Federal 9.704. Então, essa questão do concurso público pode ser vista aí com essas nuances. Cada caso, um caso, utilizando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Lembrando sempre que até que inventem outro mecanismo, é a maneira mais acessível, mais democrática dos princípios da igualdade e da isonomia. Quando toca aquela sirene, todos fazendo a prova ali, não dá para você saber quem é a cor da pessoa, a religião, o status social, todos concorrem de maneira igual. Em regra, todos concorrem de maneira igual para o acesso aos cargos públicos da administração pública direta e indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Mas, a nossa produtora executiva institucional, Thaís Araújo, está meio onisciente, mas está fazendo sinal para que voltemos na próxima terça-feira com o quadro de direito. Aguardo vocês! Legenda Adriana Zanotto